A ponte será construída neste local, no trecho da Rua Ponta Grossa, que liga os bairros Presidente Kennedy e Luther King. A construção terá mais de 11 metros de largura, vão livre de 15 metros e está orçada em R$ 490 mil. A intenção é que a obra possa desafogar o trânsito da Rua Tenente Camargo, facilitando o acesso de pedestres e motoristas que se deslocam tanto para a área central quanto para os bairros Luther King e o Padre Urico. Artêmio, que mora há mais de 20 anos nesta região, acredita que a obra vai encurtar a distância e agilizar o trânsito. Com certeza, o pessoal dos bairros próximos aqui, o Padre Urico mesmo, o pessoal passa por aqui, alguns contornam por lá e aqui vai facilitar, vai fluir com mais facilidade, com certeza. Opinião compartilhada também por esse casal, que mora no bairro Padre Urico e que diariamente precisa utilizar este caminho. Na verdade aqui vai servir tanto melhor para o morador, tanto bom para os moradores, como o pessoal que chega de fora. Porque aqui vai uma ponte, olha, ali vai passar lá, passa por aqui, vai para o centro, é o dobro melhor. Foga principalmente o trânsito no centro, vai ser uma boa essa ponte aí. Vai encurtar o caminho também aí de vocês para ir para o centro? Encurtar o caminho, para a casa a gente vai passando de carro, a gente pode passar de carro também, né? É uma opção muito boa, é, a gente acha bom. Vai facilitar então, hein? Vai facilitar muito, muito mesmo. A próxima etapa é a escolha da empresa que ficará responsável pela obra. O processo de licitação está marcado para o dia 3 de outubro. Definindo isso, os serviços devem ser iniciados o quanto antes. O prazo para a execução da obra é de 180 dias.